Música Prefeitura de Pindamonhangaba realiza nos próximos dias diversos investimentos nas áreas esportivas. Desta vez, bairro do Araretama e também Jardim Heloína serão contemplados como afirmou o prefeito João Ribeiro. Esse processo todo, acho que se tivesse que ter um nome, seria o Bom Caminho. O esporte é para a juventude, para a molecada, é um bom caminho. Então a gente tem feito um grande investimento, não só com vistas aos jogos regionais. A gente tem uma estrutura bastante importante, tem investido bastante nisso e 2011 jogos regionais aqui. Então a gente agora, há poucos dias, inauguramos a piscina do Araretama, estamos para inaugurar a Cidade Nova e as quadras que estão sendo fechadas, que já cobrimos algumas e agora fechando. O Tabaú vai fechar, Heloína está praticamente concluído, esses dias devem estar terminando. A Araretama também está bastante adiantada, a cobertura da quadra. Lá é uma quadra nova, é um ginásio de esporte fantástico, vai fazer um grande serviço lá para a população. Então, como eu disse, o bairro das Campinas, assinei na semana passada, que é uma emenda do deputado Samuel Moreira, assinei o convênio com o Estado para a construção. Agora entra a fase de licitação, tudo isso, mas já está garantido o recurso em tempo hábil para não cair na parte eleitoral. Mas é toda uma ampliação dos espaços de esporte. O prefeito também falou sobre o projeto do bairro da Cerâmica. O bairro da Cerâmica, a gente aos poucos está caminhando, aquela população está de parabéns, é uma população reagindo. É gostoso a gente ajudar quem quer ser ajudado. E a população da Cerâmica é uma das coisas que dá muito prazer para a gente ir lá. A gente vai ver que o pessoal está entusiasmado, está vindo agora um novo forno para eles, que conseguiu uma empresa estar fazendo essa doação desse forno. E essa participação dessa população é importantíssima. Lá é muito legal. E agora a academia para dar mais uma... Estamos com um projeto também para... Essa academia que vai ser inaugurada, mas é um projeto de agernar, deixar lá muito bacana. Em breve isso tudo vai ser realidade. Para o prefeito João Ribeiro, é muito importante a parceria e a busca de emendas com deputados da região. Isso é muito importante. É muito importante, inclusive, para a população entender que funciona dessa forma. A gente tem que ter representantes da cidade buscando recursos fora. A gente tem tido a ajuda de bastante deputados, a gente tem corrido bastante. Então tem a frente parlamentar aqui de defesa do Vale do Paraíba, que tem ajudado bastante todas as cidades do Vale. Mas entender também que, independente desses deputados que nós já temos, que São José, por exemplo, tem vários deputados. Tem Carlinhos de Almeida, tem o Emanuel. Se pegar Taubaté, tem o Padre Afonso. Lorena já teve o seu próprio deputado. O Guaratinguetá tem o Ortiz, o Marcelo Ortiz. Então é uma... O litoral tem seus representantes, o Russomano, que está lá. Então, todos já teve o Clodovil e o Batuba. E o Pinda não é menor do que ninguém. Quer dizer, nós temos hoje condição de ter o nosso próprio deputado. Nós temos condição de aumentar essa frente parlamentar de defesa do Vale. Prestigiando os deputados que são da região e deputados que sejam candidatos que sejam de Pinda. Isso é importante. Deputados que queiram efetivamente ser deputados, trabalhar pelas cidades, trabalhar pelo Vale. Esse compromisso é do eleitor. Porque na hora de correr atrás, não adianta votar para o candidato lá de São José do Rio Preto. Não vai ver esse cara nunca e nunca vai ter compromisso nenhum com a cidade. Então é importante que todo eleitorado pense nisso. Eu acho que não é... Não estamos em campanha eleitoral por ninguém hoje, mas estamos em campanha eleitoral permanente pelas nossas coisas. Pela defesa do Vale, a defesa de Pinda. Prefeito, todo esse investimento, quadras, AMES. Eu gostaria que o senhor fizesse um pedido à população que essas obras é do povo. Para que o povo zelasse por ela. A gente vê tantos casos de AMES sendo destruídas, sendo material arrancado por aí. É, infelizmente a gente ainda tem. A gente não gosta nem de dar muita publicidade para isso, porque isso é o que o vândalo quer. Ele quer virar notícia. Então nem sei se vale a pena botar no ar uma fala desse tipo. Eu acho que é ignorar a atuação dessas pessoas, é cobrar as pessoas que estejam próximas. Sempre está cuidando, ajudando a cuidar. Ocupar esse espaço público. A gente vê ali em frente ao cemitério uma praça que era abandonada. Hoje a gente tem o maior prazer de ir ali, ver criança, família, tudo ali. Eu acho que é isso que a gente quer. Quando as pessoas de bem ocupam o espaço, os outros vão procurar outro lugar para ficar. Outra coisa importante que o senhor sempre frisa também é com relação à violência, com relação às drogas. Essa é uma maneira de tirar a criançada das ruas, dando oportunidade ao esporte. Não precisa ser um atleta profissional, mas pratique atividade física, seja um cidadão. Sem dúvida. Ele tem um aspecto de saúde sobre todos os aspectos, né? Porque saúde é o bem-estar físico, social e orgânico do indivíduo. Não é só a saúde, não é só física. Ela é mental e ela é social. Eu acho que essas ações contribuem com esse conceito mais global de saúde. É a parte de esporte. Eu diria também que os nossos telecentros, quer dizer, a oportunidade... Hoje nós temos sete telecentros nos bairros da cidade. Então tem dois no Araretamas, tem no Jardim Regina, tem no Campinas, tem no Feital. Então é esse... qualquer tipo de ajuda, de oportunidade que se dê para a juventude hoje é importante, né? Então um projeto de qualificação de mão de obra, curso que a gente faz, curso básico de eletricista, de mecânica, de conselho de bicicleta, tudo isso está em andamento. São oportunidades que a gente abre para a juventude que eu diria que tudo isso talvez tivesse que ter um nome e é o bom caminho, né? Nos próximos dias, a cobertura da quadra do Araretama e também a finalização da quadra de esportes Jardim Luína é um dos investimentos da Prefeitura de Pinamangá. Marcelo Santos para o valeflesch.com.br Música 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 Música